É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Curato louco E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Eu vamo 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 sticker eu vier É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Mas juro que eu tentei Mas não rolou Quis pagar de louca Agora que eu tô sozinho Vem se malcavinho Cheio de piranha Eu vou agora Que eu tô sozinho Vem se malcavinho Cheio de piranha Eu vou passar 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 Eu vou passar